Olá meus amores, tudo bem com vocês? Sejam todos muito bem-vindos para mais uma aula aqui no canal e no vídeo de hoje eu vou ensinar vocês a fazerem um belíssimo cachecol com esse ponto incrível. É um ponto muito fácil de fazer, fica muito bonito e também bem maleável. Eu já ensinei esse ponto aqui no canal, mas algumas pessoas ficaram com muitas dúvidas de como confeccionar esse ponto e eu vou explicar novamente bem certinho para vocês aqui nesse vídeo. Eu espero muito que vocês gostem e se você deseja receber benefícios exclusivos aqui do canal, se torne membro. Eu vou deixar o link aqui embaixo na descrição do vídeo e também fixado no primeiro comentário. Assim você estará me ajudando e também me apoiando muito para trazer mais conteúdos para vocês. E se você ainda não é inscrito aqui no canal, já se inscreve. Ative também o sininho da notificação para você não perder nenhum vídeo aqui do canal. Deixe também o seu like e deixe nos comentários o que você está achando dos vídeos. Então, para nós começarmos, né, esse ponto ele é múltiplo de 3 mais 2. Ou seja, nós vamos fazer de 3 em 3 pontos na agulha até atingir a largura que nós queremos essa peça. Depois, nós adicionamos mais 2 pontos para começarmos, então, a primeira carreira. Então, para nós fazermos aqui o cachecol, nós vamos medir a largura que nós queremos o nosso cachecol. E eu sempre faço 10 cm a menos de pontos na agulha, porque depois ele vai esticar bastante. Então, por exemplo, se nós queremos um cachecol de 20 cm, nós vamos fazer 10 cm de pontos na agulha. Aqui no vídeo, essa amostra que eu vou fazer para vocês, vai ficar com um total de 25 cm de largura depois de pronto, tá? Porque os pontos esticam bastante. Para isso, então, eu vou colocar na agulha 15 cm de pontos, tá? Sempre seguindo os múltiplos aqui. 15 cm, que são 10 cm a menos do que eu quero a minha peça. Eu quero a minha peça com 25 cm de largura. Então, eu vou fazer 15 cm de pontos aqui iniciais, tá? Então, seguindo os múltiplos, eu vou colocar na agulha 41 pontos, sendo que 39 pontos são múltiplos de 3. Então, se nós contarmos de 3 em 3, nós vamos chegar em 39, tá? Depois, adicionamos mais 2 pontos, ficando com 41 pontos no total na agulha. Então, trabalhamos aqui os 41 pontos. Fizemos aqui, então, todos os pontos na agulha e medindo aqui os pontos bem juntinhos assim, nós ficamos com 15 cm de pontos na agulha, tá? Então, essa medição inicial, nós medimos assim com os pontos bem juntinhos, tá? Depois, os pontos vão abrir, né? E vão ficar maiores, tá? Então, a primeira carreira do nosso trabalho, nós vamos começar sempre tirando aqui o primeiro ponto sem trabalhar. Para formar aquela barra lateral que vai dar um acabamento belíssimo no nosso trabalho. Lá no final, eu vou mostrar pra vocês essa barra lateral que deixa o nosso trabalho mais bonito. Agora, nós vamos trabalhar dois pontos juntos em ponto tricô. Dessa forma. Vamos fazer uma laçada e não podemos esquecer de fazer essas laçadas, tá? Em todas as carreiras, porque se nós esquecermos uma laçada, o trabalho já não vai dar certo, tá? Então, nós precisamos ficar bem atentos fazendo a laçada. E o próximo ponto, nós trabalhamos em ponto meia. Essa vai ser a repetição da nossa carreira toda. Então, nós sempre vamos fazer dois pontos juntos em ponto tricô. Depois de fazer os dois pontos juntos, nós laçamos a agulha. E vamos trabalhar um ponto meia. Fazemos os dois pontos juntos. Vamos laçar a agulha. Sempre fazendo a laçada de baixo para cima, dessa forma, tá? Não vamos fazer assim. Nós trabalhamos a laçada assim. Pegando aqui de baixo para cima. Depois, fazemos o ponto meia. Então, essa é a sequência de repetição. Dois pontos juntos... Em ponto tricô. Laçamos a nossa agulha e fazemos um ponto meia. Dois pontos juntos em ponto tricô. Laçamos e fazemos ponto meia. É uma repetição bem fácil, tá? Mas como eu falei aqui pra vocês no início, nós não podemos esquecer de fazer essas laçadas. Porque quando nós trabalhamos dois pontos juntos, nós diminuímos um ponto aqui. E essa laçada vai repor aquele ponto que nós tiramos a mais. E trabalhamos o ponto meia. Repetimos assim por toda a carreira. Repetimos assim por toda a carreira. Chegando no final da nossa carreira, fizemos aqui o último grupo de três pontos. E o último ponto de todas as carreiras, nós vamos trabalhar sempre em ponto tricô. E assim ficou, então, a primeira carreira do nosso trabalho. A segunda carreira do nosso trabalho, nós vamos começar tirando o primeiro ponto sem fazer. Como vamos trabalhar em todas as carreiras, tá? Seguindo aqui a posição do ponto. Então, a laçada está para o outro lado. Nós apenas passamos para a outra agulha. E agora, nós vamos repetir exatamente o que nós fizemos na primeira carreira. Então, o melhor de trabalhar com esse ponto... É que nós vamos repetir apenas a primeira carreira durante toda a nossa peça. Então, nós vamos pegar aqui esses dois pontos, tá? Que é aquele ponto mais a laçada. Então, nós pegamos eles dois e trabalhamos os dois juntos em ponto tricô. Agora, nós vamos fazer uma laçada. Sempre depois de trabalharmos dois pontos juntos, nós precisamos fazer uma laçada para repor esse ponto que nós tiramos a mais. Esse ponto, ele já se apresenta em ponto meia. Então, nós trabalhamos ele em ponto meia. Vamos novamente pegar esse ponto que está em ponto tricô com essa laçada e trabalhamos os dois juntos em ponto tricô. Fazemos uma laçada para repor esse ponto e agora, trabalhamos ponto meia. Dois pontos juntos em ponto tricô, uma laçada e um ponto meia. Dois pontos juntos em ponto tricô, uma laçada e um ponto meia. Assim, nós vamos seguir repetindo por toda a carreira. Assim, nós vamos seguir repetindo por toda a carreira. Assim, nós vamos seguir repetindo por toda a carreira. Um, dois pontos juntos em ponto tricô, uma laçada e um ponto em ponto tricô. Então, nós fizemos aqui a repetição da primeira carreira e depois nós repetimos novamente, tá? Então, tiramos o primeiro ponto sem fazer, trabalhamos os dois pontos em ponto tricô. Laçamos a agulha e trabalhamos um ponto meia. Reparem que nós temos aqui o desenho dos pontos, tá? Nós temos um ponto tricô, uma laçada e um ponto meia. Então, é só repetir aqui os dois pontos juntos, uma laçada e um ponto meia. Dessa forma, nós vamos seguir fazendo por todas as carreiras até atingirmos aqui o comprimento ideal do nosso cachecol, tá? Eu geralmente trabalho em torno de um metro e vinte de carreiras para fazer o cachecol. Mas, vocês podem fazer maior ou menor se vocês quiserem. Eu vou trabalhar mais algumas carreiras aqui e já trago para mostrar para vocês. E eu fiz aqui, então, mais algumas carreiras para mostrar para vocês como fica o desenho desse ponto. Fica incrível. É um ponto bem maleável, tá? Principalmente para nós trabalharmos em cachecóis. Fica um trabalho bem macio, tá? Vocês podem utilizar a lã que vocês quiserem para trabalhar aqui esse cachecol, tá? Eu estou fazendo apenas uma amostra aqui para vocês, né? De como ficaria esse cachecol. Vocês podem fazer quantas carreiras vocês desejarem até atingir aqui o comprimento ideal da peça de vocês. Para trabalhar em torno de um metro e vinte de carreiras, nós vamos utilizar aqui aproximadamente um novelo e meio, tá? Ou cento e vinte gramas, mais ou menos, tá? Mas, vocês podem utilizar também a lã que vocês desejarem. E agora, eu vou ensinar vocês como tirar os pontos dessa agulha, tá? Quando nós temos esse trabalho. Olhem que bonito, mas de perto aqui, para vocês verem esse trançado maravilhoso que fica em toda a peça. E o melhor de tudo, é que os dois lados ficam iguais. Nós podemos utilizar a peça dos dois lados, né? Vai ficar muito bonita a nossa peça. E para nós tirarmos, então, todos os pontos da nossa agulha para finalizar o nosso cachecol, nós vamos trabalhar aqui de dois em dois pontos, tá? Então, eu vou trabalhar aqui em ponto meia. Quem quiser trabalhar em ponto tricô, pode também, não tem problema. Eu vou pegar dois pontos e trabalhar os dois pontos juntos em ponto meia. Esse ponto aqui, nós colocamos na agulha novamente, e vamos pegar mais um ponto. Trabalhamos os dois juntos. Colocamos esse ponto na agulha, pegamos mais um, e fazemos os dois juntos. E assim, nós estamos tirando todos os pontos da agulha, tá? Fazendo aqui a finalização. Repetimos assim por toda a carreira. Chegando aqui no final, nós tiramos todos os pontos da agulha, ficando assim. Nós vamos agora cortar esse fio, tá? E esse fio aqui, nós passamos por dentro desse último ponto, fazendo um nó. E aqui nós podemos deixar esse fio assim, se nós formos colocar uma franja, tá? Podemos amarrar fios aqui, pra fazer franjas dos dois lados. Ou então, quem não vai fazer franjas, pode abrir o ponto dessa forma aqui, esse fio, né? E pode passar ele de um lado para o outro, um só. Com a própria mão, ou com o auxílio de uma agulha de crochê. Vocês podem passar assim, de um lado para o outro, e amarrar quantas vezes vocês acharem necessário, tá? Depois, vocês podem esconder esses fios entre os pontos, e cortar o excesso deles, tá? Então, o nosso trabalho fica assim. Olhem que lindo, né? Fica muito bonito. Nós podemos fazer tanto para adultos, né? Quanto para crianças também, esse cachecol. Tanto para mulheres, quanto para homens, tá? Dependendo do gosto aí, de cada um. Vocês podem fazer da forma que preferirem. E como eu falei pra vocês lá no início, que eu ia mostrar a barra lateral, como ela fica. E ela está aqui, tá? Esse trançado aqui na lateral, é devido a nós tirarmos o primeiro ponto sem trabalhar, tá? Então, nós temos aqui, esse trançado na lateral da nossa peça, que dá um acabamento incrível aqui. Ao nosso trabalho, né? Nós temos aqui, dos dois lados, esse trançado. Que fica muito bonito na nossa barra lateral. Eu espero muito que tenham gostado da nossa aula. Se vocês gostaram, deixem o like. Se inscrevam aqui no canal. Ativem também o sininho da notificação. Pra vocês não perderem nenhum vídeo aqui do canal. Muito obrigada pela atenção e pelo carinho de todos. Um beijo no coração. Fiquem com Deus. E até o próximo vídeo.